Olá, Ethan! Como vai? Nossa! Quantos brinquedos aqui! Qual deles você vai escolher? Você quer brincar e aprender alguns números ao mesmo tempo? Olha todos esses presentes, Ethan! Você precisa pular muito alto para pegar alguns deles! Vamos tentar? Ótimo! Você pegou uma bola de beisebol! Ah! Demais! Você pegou um caminhão de bombeiro de brinquedo! Ah! Parece que está pulando cada vez mais alto, Ethan! Tenta saltar o mais alto que puder! Bem, Ethan! Você pegou uma espada de madeira! Isso é tão divertido! Nossa! Que legal! Você pegou uma guitarra bem bonita! Hum! Esse Dunnitz parece tão gostoso! Hora de contar todos os seus presentes, Ethan! Uhul! Um! Dois! Três! Quatro! Cinco! Demais, Ethan! Curta seus presentes! Até logo, meu amigo! Oi, Ethan! Como vai? Quer pular na piscina cheia de bolinhas e aprender as cores com a gente hoje? Ótimo! Então, vamos começar! Verde! Laranja! Laranja! Azul! Azul! Amarelo! 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 E você conhece! Amarelo! Amarelo! Rosa! Vermelho Grande, Etan! Foi muito divertido hoje e aprendemos muitas cores! Vamos resumir? Verde, laranja, azul, amarelo, rosa, vermelho! Oi, Etan! Como vai? Etan, quer aprender as cores e ainda fazer um pirulito gigante hoje? Ótimo! Então, vamos começar! Vermelho Amarelo Laranja Verde Verde Azul Oxo Oxo A máquina agora está cheia! Muito bem, Ethan! Você fez um pirulito arco-íris! E você aprendeu muitas cores hoje! Vamos resumir! Vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, roxo! Até breve, meus amigos! Oi, Ethan! Nossa, Ethan! Você derrubou tinta no seu pneu! Acho que a gente pode criar algumas formas usando a tinta do seu pneu, né? Tinta dirigir em círculo! É um círculo perfeito, Ethan! Você consegue fazer um quadrado agora? Sim! Que belo quadrado, Ethan! Consegue fazer um triângulo? Ah! Ethan, isso é um diamante! Um triângulo tem três lados! Tenta de novo! Tenta de novo! É isso aí, Ethan! Um triângulo! É, acho que já usamos toda a tinta, Ethan! Vamos ver as formas que você fez? Círculo Quadrado Diamante E um triângulo E um triângulo Foi muito legal pintar essas formas hoje, Ethan! Até mais, meu amigo! E um triângulo E um triângulo E um triângulo E um triângulo Olá, Ethan! Como vai? Ethan, quer procurar uns ovos e aprender algumas cores com a gente? Então vamos! Amarelo 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 Vermelho Azul O 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 Muito bem Ethan, você encontrou muitos ovos hoje e aprendeu muitas cores também. Vamos resumir? Amarelo Vermelho Azul Rosa Roxo Verde E laranja Nos vemos em breve, amigos! Olá, Ethan! Como vai? Yahoo! Quer comer alguns cookies? E aprender os números com a gente? Ótimo! Então é hora do seu lanche! Um 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 Dois Um 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 Dois Um 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 Três Quatro Um Dois Três Quatro Cinco Um Dois Três Quatro Cinco Seis Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Etã, seu menino sapeca Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Zero Demais, Etã! Você aprendeu tantos números! Vamos resumir? Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Até logo, meus amigos! Olá, Etã! Como vai? Quer brincar de martelar cubos e aprender as cores com a gente? Ótimo! Então vamos! Azul Oxo 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 Heu! Oxo 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 Vermelho Laranja Amarelo Demais, Etan! Você aprendeu muitas cores hoje! Vamos lembrar os nomes delas mais uma vez? Azul Roxo Rosa Vermelho Laranja Amarelo Até logo, meus amigos! Olá, Etan! Você vai pintar essa casa? Que legal! Hum Essa tinta é verde Bom trabalho, Etan! Você pintou a moldura da janela de verde O que você vai pintar de amarelo, Etan? Belas paredes, Etan! Elas ficaram ainda mais lindas amarelas Onde você vai usar a tinta laranja? Você pintou a porta da frente na cor laranja! Demais! Agora só falta o telhado pra pintar, Etan! Qual cor você vai escolher? A casa ficou maravilhosa, Etan! Você pintou a moldura da janela de verde E as paredes de amarelo A porta ficou laranja agora E o telhado ficou marrom Ótimo trabalho, Etan! Até logo, meu amigo! Oi, Etan! O que você está fazendo aí em cima? Você está brincando com bolinhas de gude? Nossa, isso parece ser bem legal! Quer aprender as cores também? Ótimo! Então vamos! Azul Laranja Laranja Verde Verde Vermelho Amarelo Roxo Roxo Agora vamos resumir todas essas cores, Etan! Legal, Etan! Você aprendeu muitas cores hoje! Até logo, meus amigos! Olá, Etan! Como vai? Vamos cumprir uma tarefa? As partes de um carro de polícia estão espalhadas pelo mapa Precisamos encontrar todas elas! Quer nos ajudar? Ótimo! Então vamos começar, Etan! Ótimo! Ótimo! E ótimo, Etan! Você encontrou as rodas! Temos que encontrar as outras partes agora! Muito bem, Etan! Você encontrou a lataria do carro! Tchau! 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 Um volante! Que demais, Etan! Acha que precisamos de algo mais para construir nosso carro? Não! Então, vamos começar a montar o nosso carro de polícia! Ah! A lataria do carro! As rodas! O volante! Hum... Mas ainda está faltando algo! Que tal um giroflex? Vamos encontrá-lo! Hum... 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 Hum...